Programação, criatividade e Minecraft. Eu sou o Paulo Silveira, estou aqui com o Guilherme Silveira, que é um dos professores da Lura e que foi durante um bom tempo viciado em Minecraft. Tudo bom, Gui? Tudo bem, esse bom tempo não acabou ainda. E eu acho que um tema que aparece com recorrência é como que a gente pode trazer um pouco mais de programação ou pelo menos de pensamento lógico para as pessoas que estão começando. E aí normalmente a gente está falando nessa idade ali do ensino médio ou às vezes até antes, porque a preocupação de muitos alunos da Lura, que são pais e mães, é de que como que eu posso pegar meu filho, minha filha que está lá no computador, no celular o tempo todo, pô, está só jogando, está só comprando roupinha para o boneco, eu queria fazer algo que pudesse expandir. E é óbvio, sei que é difícil nessa parte da educação, a gente precisa colocar os limites e pensar como trabalhar, mas o Minecraft parece que ganhou bastante espaço em escolas ou mesmo na comunidade, para que a gente possa jogar aprendendo ou jogar desenvolvendo raciocínio, estratégia. E pelo que eu entendo, então, tem também algumas daquelas pedras, alguns daqueles blocos que a gente consegue trabalhar com algo, mais do que o mecânico, dá para trabalhar com algo do lógico. O que é? O que você recomenda explorar? Para onde pode ir? Então, primeiro comentar essa questão dos pais, mães ou responsáveis e como que elas lidam no dia a dia com a tecnologia com os filhos. Então, qualquer mídia pode ser usada de diversas formas. Então, quando a gente está falando dessas mídias digitais, mais especificamente de um computador ou um videogame, a gente pode usar isso de uma forma passiva, em que a gente consome esse conteúdo, é uma categorização, tem outras. Ou de uma forma ativa, onde a gente usa isso como uma ferramenta de criação. Então, esse é o processo criativo, onde a gente usa de uma forma ativa essa mídia. Então, existe um estudo da Secretaria de EdTech dos Estados Unidos, do governo americano. Existe uma Secretaria de Educação em Tecnologia? Desde 2007, algo do gênero. Que fica abaixo da Secretaria de Educação em geral. Então, aqui no Brasil, muitas vezes, você vai ver de educação, tecnologia e ciência, tudo junto. Não, lá a gente está falando de EdTech, que fica dentro de educação. Então, é específico das duas coisas juntas. O uso da tecnologia para educação e não tecnologia. Então, essa secretaria promove estudos e recomendações de como utilizar tecnologia no desenvolvimento e aprendizado de crianças, adultos, seja lá quem for. Então, eu acompanho bem, eu gosto, tenho um filho novo. Então, desde que ele nasceu e até mesmo antes, já acompanhava diversas dessas leituras e recomendações. Então, tem recomendações simples, como aquelas do tempo de uso de tela. Mas, mais importante do que o tempo de uso de uma tela digital, é como você usa essa mídia. Vou pular especificamente para o caso do Minecraft, tá? Mas a gente poderia falar sobre interação humana, usar o WhatsApp para conversar com um avô ou uma avó distante. É melhor do que usar o YouTube para consumir vídeo de unboxing de brinquedos, né? Então, são dois usos completamente distintos da tecnologia para uma criança pequena. No caso específico, então, do Minecraft, a gente consegue... O Minecraft é um jogo muito aberto, né? Então, quem é um pouco da minha geração, e é claro que pessoas mais novas também usaram muito o Lego, tiveram acesso a Lego ou outras ferramentas de bloco, brinquedos de bloco, porque é um brinquedo super caro, o Lego, né? É um brinquedo muito aberto. Então, você pode construir o que você quiser e elaborar histórias em cima daquela qualquer coisa que você construiu, né? Então, o Minecraft também é super aberto em função disso. O jogo permite você construir qualquer coisa, basicamente, e desenvolver histórias e os seus próprios jogos em cima dessas histórias, né? Então, existe toda uma comunidade em que desenvolve histórias e jogos dentro do jogo, formas de jogar o jogo. Assim como a gente desenvolvia formas de jogar um jogo com Lego ou com boneca ou com qualquer coisa que a gente tinha na mão. Então, o Minecraft, ele tem uma ferramenta, como você disse, né? Ele existe lá uma característica, uma coisa, né? Que é o pau vermelho mágico, que é o redstone, que é utilizado para criar circuitos. Então, esses circuitos vão permitir você fazer automações, mais diversos tipos de automações. Por exemplo, algo básico? Algo básico é você chegar numa porta, para você não ter que abrir a porta, você pisa, né? Na hora que você chega perto da porta, você pisa num tapete, porque simplesmente chegou perto, e o tapete aciona essa porta. Então, esse é um exemplo básico. Um exemplo um pouco mais refinado do que esse, seria você põe esse tapetinho escondido no meio de uma montanha, e aí na hora que você pisa nesse tapetinho, que só você sabe onde ele basicamente está, né? Ele se esconde, se camufla naquele ambiente. Quando você pisa naquilo, as pedras se abrem, e aí você entra. Então, quer dizer, você nem percebe que tem uma porta ali. Então, quando você joga num ambiente multiplayer, você esconde a sua base, porque você não quer que as outras pessoas destruam, por exemplo. E aí você consegue esconder essa sua base e fazer isso. Mas percebe que eu já estou falando de uma versão do jogo, que já incentiva o combate, a competição. Então, tem maneiras e maneiras de jogar esse jogo. Então, tem outras formas que você vai criar essas máquinas, cada vez mais elaboradas de automação. Usando a redstone ou não? Algumas vezes usando redstone, algumas vezes usando funcionamentos específicos do próprio jogo. Então, por exemplo, no momento que você passa a entender que um NPC que existe no jogo, que é a pessoa que trabalha dentro de uma vila, ela faz certos tipos de trabalho, como a colheita e a plantação, somente sob determinadas circunstâncias... Você força as circunstâncias. Você força essas circunstâncias através do ambiente. Então, você cria um ambiente com blocos tais, não sei o quê, não sei o quê, para que esse NPC somente consiga elaborar, executar certas tarefas e com isso você tem uma fazenda totalmente automatizada. Totalmente automatizada, porque você nem precisa fazer nada. Você só fica lá perto, aquele pedaço do jogo fica carregado na memória, aquele chunk fica carregado na memória. Enquanto você está lá perto, esse personagem está criando, executando tudo que tem que ser executado para produzir, sei lá, cenoura, batata assada, seja lá o que for. Essa automação, por exemplo, essa específica não precisa envolver redstone. Mas aí você começa a fazer, opa, mistura isso com uma fazenda daquilo, com árvores sendo derrubadas, produzidas, plantadas e derrubadas, né? Automaticamente. Então, a gente está falando da plantação e derrubar a árvore para poder pegar madeira com um circuito de TNT e não sei o quê. Aí começa a ficar cada vez mais complexo e aí você desenvolve realmente essas habilidades criativas que estão ligadas com mecanismos de automação, né? Entender processos e teoria de controle, né? Porque você adapta aquele sistema, você cria sistemas que se adaptam ao que está acontecendo ali para que você tenha o resultado que você gostaria de ter, né? Então, é super interessante. Tem sistema de feedback para poder fazer tudo isso acontecer. Qual que é o funcionamento específico da redstone? Você põe uma pedrinha que faz o quê? A redstone em si, o pozinho mágico, você pode pensar como ele fosse o fio condutor de energia. Então, aí você tem uma alavanca que liga, desliga. E aí você tem um pistão que empurra, um pistão grudado que empurra e puxa a coisa. Então, com isso você consegue criar uma alavanca que abre e fecha uma porta, por exemplo, de pedras, né? É um exemplo. E onde está um laço, por exemplo? Ah, então aí você vai fechar um circuito para criar um laço que executa, né? Você quer criar um clock, né? Você vai criar um clock que executa alguma coisa de tanto tempo. Então, você vai usar alguns desses componentes lógicos para você fechar um circuito e aí dependendo do tamanho desse circuito e dos componentes que você colocar, essa energia vai passar, né? Pelo circuito a cada 10 ticks, né? Imagina que o jogo roda 20 ticks por segundo, então seria duas vezes por segundo. Então, você fez um relógio de 10 ticks, então duas vezes por segundo vai passar, entre aspas, energia, né? Poder, vai passar uma energia naquele ponto. Então, você conecta o seu mecanismo ali, então duas vezes por segundo você vai ter a ativação daquele teu mecanismo. Então, isso é uma coisa super, entre aspas, básica. Dá para criar um clock bem pequenininho com dois, três componentes. Dá para criar clocks super complexos que façam movimentação vertical, horizontal para um lado, para o outro, não sei o quê, e aí você volta para um loop super complexo. Tem mais algo que as pessoas podem usar para trabalhar com essa criatividade mais de mecânica, lógica? tem mais dois tipos de criação muito importantes. Um outro que é... Então, esse primeiro nível que a gente está falando realmente é muito mecânico e automação, na automação de tarefas. Isso é um foco muito legal, eu gosto bastante. Você pode criar máquinas pequenas ou super complexas, mas você também pode criar, você pode ir para circuitos lógicos mesmo de E e OR e criar computadores em que você... Calculadoras, faz cálculos, né? Ou faz coisas com texto, diversas outras coisas. Então, computadores super complexos mesmo, né? Lá dentro, de diversas formas. O pessoal cria das formas mais complexas que você imaginar, ou mais variadas. E uma última forma que está no Minecraft Education, ou então no pacote educacional do Minecraft, que é você utilizar ele para... Você tem blocos de comando. E nesses blocos de comando, você consegue, vai lembrar o logo lá de trás para a gente, que são blocos para você falar, olha, eu gostaria de fazer isso daqui 30 vezes, ir um pouquinho para lá e mais 20, e gira um ângulo aqui e faz um pouquinho de alguma outra coisa. Então, um caso clássico que o pessoal deturpou o uso desse comando, e acho que essa é a natureza do jogo aberto, né? É que o Minecraft, você pensa em blocos, né? Então, você pensa no eixo X e Y, um diagrama, né? De um plano cartesiano. Então, tudo é bloco quadrado. Então, não existe nada circular. Você não tem como ter uma piscina circular dentro da sua casa do Minecraft. Só que no momento que você tem esse bloco de comando, em que você consegue girar esse bloco de comando, rotacionar um pouco, o pessoal cria blocos de comando que você rotaciona um grau e coloca um bloco. Mais um grau, coloca um bloco. E aí você passa a ter formas arredondadas dentro de um jogo que não permite formas arredondadas. Ele continuou sem permitir formas arredondadas. Na verdade, você tem formas que são retas, só que agora anguladas de certa forma e com certa precisão que ao olho nu do ser humano parece arredondado. Então, eles deturparam o uso disso para criar o que eles gostariam de criar, né? Então, essa forma criativa e educacional é um outro uso do Minecraft. É claro que a maior parte do Minecraft é usado para player versus player e a galera se no combate doido, né? Ou em construções de mundos, etc. Então, eu acho que o importante volta àquele ponto inicial de se você tem um filho, uma filha, uma pessoa próxima que usa o Minecraft e joga, eu vejo como pelos estudos, etc., que o mais interessante é que ao invés da gente assistir outras pessoas jogarem e a gente criar algo e não criar durante 12 horas ao dia, provavelmente isso não vai para um lado muito sadio. Talvez sim, talvez seja uma profissão, uma carreira para algumas pessoas. para outras pessoas, não. Então, só ter esse balanço do que vai estar sempre saudável para uma criança e usar de uma forma criativa ao invés de uma forma destrutiva ou simplesmente passar tempo por muito tempo. Se você joga Minecraft, você dá o like. Se você joga Roblox, você deixa seu subscribe. Estou deixando alguns links para os vídeos do Guilherme, do canal do Guiminando, Guilherme, que tem de Minecraft de aprendizado e eu quero que você deixe seu comentário aqui de como que você vê esses jogos, especialmente Minecraft, para que a gente possa ir além, não só de crianças, mas que a gente use essas ferramentas para trazer mais pessoas para a nossa área de trabalho, para mostrar que programação, que lógica, não é tão difícil assim quanto as pessoas pensam e que pode ser um pontapé para se tornar dev. até a próxima. Até a próxima.